A oração de hoje, segunda-feira, dia 16 de julho de 2018, tem como base as palavras do Salmo 46, versículo 10, que diz Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus poderoso de graça e misericórdia, que nós possamos nos lembrar disso durante todo o dia de hoje, que nós possamos aquietar o nosso coração nesse dia e nessa semana que está começando, e que nós possamos confiar que Tu és poderoso para dar a nós tudo aquilo de que precisamos, que o Senhor é poderoso para nos amparar e para fazer com que nós consigamos vencer os desafios desse dia, que nós possamos nos aquietar e esperar em Ti, em nome de Jesus. Amém.